Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera Um novo método De você estar obtendo Capacete colorido, rapaziada Exatamente isso Temos aqui um novo método Pra você obter ali o capacete Juntamente vem a meia na canela também Só pra PS4, tá bom galera? A gente retira o traje do modo adversário Beleza? Então a galera do Xbox One Aí já faz muito tempo que não tem um método assim De retirar trajes do modo adversário Então por enquanto galera Não temos notícia de nada Para o Xbox One Referente a esse método de retirar trajes Obviamente ali com capacete colorido Do serviço do modo adversário Beleza? Então já queria dar um salve monstro aí Pro Englite O Enoch lá do canal Englite BR Foi ele que descobriu esse método Topzera Tamo junto Crediz, toma o nosso parceiro aí Certo? O link dele tá na descrição Na parceria aí Quem quiser conhecer um canal de traje foda Topzera Englite O canal aí O link tá na descrição Fechou? Galera Então Assim Obviamente a gente precisa iniciar com um amigo Então quem tá me ajudando aqui é o Luiz de Londres Tô chique pra caralho Tamo junto Luiz Obrigado pela força Dei um salve nele aqui Membro aqui do canal Tamo junto Quem quiser entrar no Discord aí Eu sempre tô pedindo ajuda Pra galera ajudar eu gravar aqui Então o link tá na descrição Discord do canal Tá bom? Então me siga também nas redes sociais aí Se possível Fechou? Galera Então vamos lá O método tá tranquilo Facinho demais pra fazer Tá bom? Então a gente Primeiro requisito aqui Obviamente né Vamos precisar da ajuda de um amigo Então como eu disse O Luiz tá aqui Estou na sessão de convite Tranquilo E aí Segurando o botão PS Galera Você precisa deixar aqui ó O seu status online Pra poder aparecer né O L de jogo A gente vai agora fazer o esqueminha Do L de jogo Tá bom? Então você vai apertar Options GTA Online Vai vir aqui a lista de jogos Criar Clica em criar Tá bom? Vai vir aqui ó Adicionar corrida E vai descendo aqui Até você achar A corrida Antecedente criminal Tá bom? Aqui ó Antecedentes criminais Tá bom? Cliquei nela Apareceu ali do lado Eu volto Agora eu vou aqui embaixo ó Salvar lista de jogos Tá? Vou clicar Vou colocar aqui É L De jogo Que eu preciso desse L de jogo Pra poder Conseguir Fazer o glitch Pra obter o traje Com capacete colorido E mega na canela Colocou o nome Foi criada a lista Tá? Então agora A gente vem aqui ó Minha lista de jogos Tá? E aí tá aqui ó L de jogo Tá bom? Que eu acabei de criar Vou clicar aqui E vou selecionar E vou iniciar Isso eu vou fazer sozinho Meu amigo aguarda aqui Eu já chamei ele pra par Já já vou mandar um Um jogo coletivo Pra ele vir Poder me ajudar Na onde a gente vai precisar Da ajuda do amigo Inicialmente isso aqui Você vai fazer solo Você precisa Fazer essa corrida Você deixa número de voltas Aqui Tá bom galera? Um Beleza? Coloca um Tá? E aí você vem Confirma definições aqui E clica em jogar Só vai dar uma volta Finaliza Faz essa corrida Do jeitinho Que eu te expliquei aqui Tá bom? Pra você ficar Com L de jogo Na sua atividade recente Aqui no PS4 Demorou? Galera Então a gente Finalizei aqui a corrida Tá bom? Tô chegando na sessão E aí você aperta Botão PS Vai vir aqui No seu perfil Tá? E aí você vai Na sua atividade recente E você vai achar lá O L de jogo Na corrida Que a gente acabou De fazer aqui Beleza? Atividade recente Vai vir aqui Agora há pouco Tá bom? Vou clicar E tá aqui galera Entrar em L de jogo Essa é a opção Que eu preciso ter Aqui no meu perfil Por isso que a gente Faz essa corrida E por isso que a gente Deixa o perfil online Senão não vai aparecer Beleza? Então Tá ali a opção Vou vir aqui agora Em GTA Online Serviços Jogar serviços Enviado pela Rockstar Vou vir aqui Em modo adversário E vou achar O serviço Despontuando Aqui ó Vou no 1 mesmo Despontuando E vou iniciar Agora entra a participação Aqui do meu amigo Luiz Tá bom? De Londres Barceria aí Total Tá certo? Vai me ajudar Nesse método aqui Então agora você Chama o seu amigo Tá bom? Ele está aqui comigo Na party Eu vou mandar um coletivo Aqui Pra ele entrar Num serviço Junto comigo Tá bom? Então você vem aqui Naquele fonezinho Ali no seu menu Do PS4 Vem jogo coletivo Caso alguém não saiba Criar sessão de jogo De convidado Anfitrião Clica na capinha do GTA Iniciar o convite E automaticamente Olha lá Notificação Convite enviado Aos jogadores Slock 8100 Que é o Luiz Aqui que está Na conta dele Tá bom? Ele vai entrar E a gente vai iniciar O serviço Tá bom? Então vamos lá Galera Então aqui é o seguinte Enquanto o meu amigo Está entrando Já até entrou Já foi rapidinho Eu vou explicar uma coisa Se for 4 pessoas Você vai colocar Número de equipe 4 Tá? Pra pegar 4 cores Já já vou explicar Se for Num caso 2 Eu vou deixar 2 2 equipes E se for Outra coisa Você põe uma rodada Pro seu amigo Não ter que te matar 2 vezes Se você iniciar com 2 rodadas Tá tranquilo Seu amigo te mata 2 vezes Pra finalizar O serviço Tá bom? Então vou pôr uma rodada aqui E agora vou iniciar Beleza? Bora lá Tá? Vou clicar aqui pra jogar Vai aparecer a opção De 2 cores Tá bom? Vai aparecer a opção De 2 cores Pra você Nesse serviço Você consegue aparecer Consegue pegar 4 cores Verde Roxo Laranja E rosa Tá bom? Então ó Aparece a opção de laranja E roxo pra mim Aqui ó Porque eu só tô com ele Tá bom? Se eu tivesse com mais 2 amigos Aparecer a opção de verde E rosa Tá? Como eu só tô com um amigo Aparece laranja e roxo Tá? Então eu vou ficar com o laranja Aqui mesmo Clico pra entrar no jogo Se eu quisesse o roxo Eu pedia pra ir pra equipe dele Ele vinha pra minha Né galera? Aí ele ficava com laranja Eu ficava com roxo E assim quando você tiver Mais 2 amigos Você escolhe As 4 cores ali Tá? Que você vai ter Juntamente vai vir Esse traje completo Com a meia na canela Já correspondente A cor do capacete Tá certo? Então a gente vai vir aqui Eu vou até Perto do meu amigo Eu vou pedir pra ele Pra ele me matar Tá bom galera? Eu sou o host Do serviço Então eu que vou pegar O traje Tá bom galera? Segue os passos aí Pra não dar errado Tá? Então o Luiz Pode me matar irmão Pode me matar Ele vai me matar Tá bom galera? E aí É Então a gente aguarda Aqui agora Tá bom galera? O tempo passar Beleza? E aí Né? Vai Dar Que perdeu Tá bom? Perdeu ali É isso que a gente precisa Já pode vir aqui ó No perfil Tá bom? Faz isso antes Tá bom galera? Com mais tempo ali dentro do serviço Atividade Tá? Vai vir aqui ó Na atividade recente E vamos ficar em cima de L de jogo Tá bom? Ó Entrar L de jogo Duas vezes botão PS Eu volto aqui Pro jogo Duas vezes botão PS Eu volto pro L de jogo Duas vezes botão PS Eu volto pro jogo É isso que a gente vai fazer Tá bom? Beleza Tá? Finalizou aqui o serviço Agora a gente vai pro lobby Tá bom? Vamos curtir aqui com o triângulo Beleza? E agora é o seguinte O meu amigo Vai ficar na opção de repetir Vai aparecer um menu aqui Com seis Seis serviços Né? Seis missões Tá bom? E uma opção ali de repetir Tá? Então o Luiz Meu amigo Ele vai ficar na opção De repetir aqui embaixo Olha lá Tá vendo ali ó Luiz Dá pra você ficar na opção De repetir aí? Já tá Então galera Tá vendo o tempo ali embaixo? Ali ó Continuando Do 20 e tal Quando chegar nos Três segundos Dois segundos Três a dois segundos Um amigo clica Em repetir E eu vou clicar nessa Nessa primeira missão aqui ó Tá bom? Quando eu clicar Eu já vou começar a entrar No L de jogo Vocês vão ver ó Então ó Então ó Nos dois Três segundos Meu amigo vai clicar em repetir Olha lá ó Clicou E eu clico aqui agora ó E agora eu começo Entrar no L de jogo Duas vezes botão PS L de jogo Duas vezes botão PS L de jogo Duas vezes botão PS E a gente vai fazendo isso Tá bom? Vai fazendo Até essa nuvem Começar a se mexer Eu faço isso Você pode fazer menos vezes Isso aqui Tá bom galera? Mas Eu gosto de fazer assim Já pra não Não dar erro Tá bom? Olha lá ó Sumiu aqui ó Mexeu Tá? Então a gente agora Vai cair invisível Aqui na sessão Tá bom? Um amigo aguarda lá No lobby que ele vai aparecer Agora ó Cancela Aperta a bolinha Nessa mensagem Cancela GTA Online Vamos vir aqui no Kit Criminal Tá? Vamos vir aqui em Veículos Vamos aqui no Bravado Banshee Vai vir aqui pra baixo Não Vai clicar em Legendary Beleza? E agora a gente vem aqui ó Organizar por preço E compra o RH8 Gratuito Escolhe a cor rapidinho Encomenda Beleza? Escolhe qualquer garagem Aperta triângulo Voltou aqui ó Top Menu de interação Estilo Acessório Você põe um Uma escuta ó Tô com uma escuta aqui Beleza? Agora a gente vem aqui ó E vai pro criador Tá bom? E do criador a gente vem E cria uma sessão de convite Obviamente vai dar certo E eu já vou aparecer na sessão de convite Com o traje laranja E o capacete laranja Beleza? Tá aí galera ó Apareci com o traje Na sessão Agora é só ir lá galera É só ir ali numa loja de De roupa Tá bom? E salvar esse traje Tem uma loja de roupa aqui ó Tranquilão Vou mostrar pra vocês ó Cuidado com o presídio aqui Vou mostrar pra vocês Que é só salvar Já vai ficar salvo ali No menu de interação Né? Na sua parte de roupas E aí você consegue pegar Este laranja Né? O roxo O rosa E o verde Tá bom galera? As outras cores O vermelho O bege É Branco Né? Azul Não dá pra pegar Nesse tipo de serviço Beleza? Pode vir aqui Já vem aqui ó Vou salvar Vou vir aqui ó Colocar O nome Ó Capacete Beleza Vou salvar aqui Tá bom? Menu de interação Estilo Vou colocar no outro traje Meu Tá? E vou vir aqui ó Tá vendo? Ele fica salvo ó Fica tudo salvo aqui Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado Obrigado Luiz Valeu Espero que vocês tenham gostado galera Arrebenta no botão de like Tranquilão Você pode alterar ele Colocar um tênizinho laranja Tirar essa parada aqui E assim Deixar um trajezinho mod Aí na sua conta Muito obrigado por ter assistido Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Tchau 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 Se inscreva no canal.